Fala aí rapaziada, tubarões de tatuagem, agora aqui é o nosso quadro de dica de tatu em um minuto. Na dica de tatu de hoje, por que a tatuagem durante a cicatrização ficou vermelha e o traço saiu quase todo, o que aconteceu? Então rapaziada, o que aconteceu foi simplesmente que você tatuou apenas a epiderme. O pigmento não chegou na derme, você feriu apenas a pele, por isso ficou aquela vermelhidão, trata-se da inflamação. E aí durante a cicatrização, o pigmento foi expelido e com a renovação celular, sua pele se renova, você perde todo o traço que foi feito na epiderme e com isso a gente fica com a região grandemente falhada. Alguns traços apenas, algumas partes que foram corretamente pigmentadas na derme ficaram. Então toma cuidado com essa porra e mantenha a profundidade ideal ao traçar a tatuagem do seu cliente. Fico por aqui, até o próximo vídeo rapaziada, um grande abraço. Fico por aqui, até o próximo vídeo.